Oi, arianos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma tiragem do signo de Ares, tiragem semanal, mais atemporal, para quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo. Meu nome é Rafaela para quem é novo aqui no canal, tá? Quem é novo aqui no canal, vou deixar passando aqui no próprio vídeo uma explicação de como funciona a tiragem daqui, por favor, pelo menos uma vez leia com atenção para não ficar perdido durante a leitura, tá? Por favor. Eu começo com o oráculo, depois eu vou para o tarô, tá? Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo, não precisa perguntar, tá tudo bonitinho lá. Vamos lá. E agora tudo rápido. Lobo. E, saiu voando, invertida, a carta da mariposa invertida. Carta do servo. E a carta do alce. Que coisa. Tem três pessoas aqui, claramente. Claramente. Sempre tem umas histórias assim, né? De três pessoas envolvidas. Se vocês querem que eu fale disso, fazer o quê, né? Cavalo, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu acho que eu já entendi. Eu tô sentindo, vamos dizer que você seja esse servo aqui, tá? É uma carta que tem energia de rainha de ouro, mesmo se você for um homem. Energia de rainha de ouro e imperatriz, tá? Que fala de uma pessoa que é muito linda, uma pessoa muito autossuficiente, independente, que cuida dos outros, de uma pessoa extremamente madura. Essa coisa toda. E pra mim, o alce tem uma energia de imperador. Então, temos um casal aqui. Tá? Tô sentindo, sabe o que eu tô sentindo com esse lobo aqui? Eu vou tirar mais uma carta pra esse lobo? Eu tô achando que esse lobo, eu tô sentindo que é uma troca entre pessoas. Me mostra a energia desse lobo aqui. Uma troca entre pessoas. Uma cobra, ó. Nossa Senhora. Então, gente, vamos lá. Já entendi, era isso mesmo. Só pra confirmar mesmo. Vamos levar pra situação do romance. Ah, Rafaela, romance por quê, né? Eu não posso fazer nada se vocês querem falar disso, gente. Não coloca culpa em mim, mas pode ser uma amizade. Tá? É porque a maioria é romance mesmo. É porque é uma coisa aqui de relacionamento aqui, muito forte. Tem que ser três pessoas aqui? É... Eu tô trocando uma pessoa por outra. Essa carta aqui do lobo é uma carta bonita. Que fala de comprometimento. É... De altruísmo. De lealdade. Só que o que eu tô achando aqui? Eu... Aqui é uma coisa até de... Depois eu vou mostrar pra vocês. Por causa dessa carta aqui da Mariposa Invertida. Eu tava lidando com uma pessoa... Que aparentemente parecia ser uma pessoa muito legal. Tá? Uma pessoa que... Aparentemente era uma pessoa que ajudava os outros. Uma pessoa muito bondosa. Só que era uma cobra. Quando eu fui conviver com essa pessoa, eu queria ver que cobra que essa pessoa era. Nada conta as cobras. O bicho cobra. Mas... A gente pega a energia da carta. Tá? Por quê? Porque eu fui uma situação que eu caí de cabeça. Eu não pensei muito. Eu entrei muito na impulsividade. Aqui pode ser... Sabe aquela situação? Tipo assim... Eu tô com... Infelizmente as mulheres... Muitas mulheres. As mulheres não. Desculpa, gente. Não entendo errado. Não interprete errado. Algumas poucas mulheres. Até por questão da sociedade mesmo. Que é muito machista. Infelizmente. Ah, tô com 40 anos. Eu preciso casar porque eu quero ter filho. Porque eu quero ter uma família. Aí vai arrisca um relacionamento. Que nem conhece a pessoa direito. Só pra não ter que ficar sozinha. É muito uma questão... Pode ser homem também. Pode. Porque na questão da mulher. É uma questão mais de sociedade machista. Que infelizmente... É... Né? Enfim. É uma questão de sociedade. Não tô julgando não. É só mostrar um retrato da sociedade mesmo. Hipócrita que é. De repente tem uma pressão da família, inclusive. Então eu entrei numa conexão aqui com uma pessoa que eu pensei que fosse isso. Mas é porque eu entrei de cabeça. Eu queria casar, ter filho logo. Eu treino esse projeto com essa pessoa aqui. Que parecia uma pessoa que iria se comprometer com esse projeto. Mas não fez nada. Ficava parada. Uma pessoa... Ó, aqui é uma pessoa folgada. Porque a carta da cobre dá uma energia de uma pessoa parada. Que só... Se for uma questão de casamento, só você trabalhava. Você não precisava fazer nada. Folgada. Folgada. Porque eu caí de cabeça sem pensar como eu falei. Aí aparece uma outra pessoa na tua vida. Que é uma pessoa muito madura. Aqui... Estou considerando que quem se relacionou com esse lobo aqui foi esse Alce. Vamos dizer que essa pessoa seja uma conexão sua. Você seja esse C, tá? Aí esse C... Esse... Imperador, né? Alce. Que é uma carta que também fala de uma grande maturidade. Tipo assim, eu não quero mais esse tipo de gente na minha vida. Eu prefiro... Eu conheci uma pessoa que é muito... Aqui pode ser uma pessoa que você conhece há muito tempo. Porque é aquele negócio, né gente? É uma pessoa que você conhece há muito tempo pra maioria de vocês. Porque é uma pessoa que você sabe que é uma pessoa madura. É uma pessoa que cuida dos outros. Eu já falei todas as energias dessa carta aqui. Tá? Então tem uma troca entre pessoas aqui muito forte. Tá? Aqui, aliás, nesse baralho aqui tem um casal. Que é um casal mesmo nesse baralho. Há dois elementos terra aqui. É o Alce e o... Como se fosse o Imperador ou Imperatriz aqui. Aqui é o meu par perfeito. Mesmo eu tendo todos os seus defeitos. Ninguém é perfeito. Então aqui é um grande aprendizado. Que eu não devo entrar de cabeça nos relacionamentos. Porque as pessoas... Gente, só convivendo pra pessoa. Pra você entender como é que a pessoa é, gente. Não adianta. Aqui é uma pessoa que se vendeu. Cuidado com o negócio de internet também. Você não conviveu. Namora à distância. Você nunca viu a pessoa se comprometendo. Já tá caindo com a casa. Sem conviver com a pessoa, gente. Tem que conviver com a pessoa. Eu sempre falo no meu caso. Que eu descobri que o meu namorado abusivo não namoro ainda. Ele já queria casar. Eu não. Se eu vir na... Da encrenca que eu iria me meter. Só cobra. E é uma pessoa folgada. Não faz nada. É tudo nas minhas costas. Tá? Se for um casamento... Eu fiquei nesse casamento só por obrigação. Pra aturar com essa pessoa aí. Que me enganou. Se vendeu com uma pessoa que... X e era Y. Vamos lá ver na tiragem do tarot. Acho que a tiragem vai ficar focando no alço. Se você for esse alço. Pode ser esse alço. Óbvio. Tá? Gente, aqui embaixo no vídeo. Tem um botão. Seja membro do canal. Na descrição do vídeo. Também tem um link. Pra você se tornar membro do canal. Quem se torna membro do canal. Além de ajudar o canal pra caramba. Tem direito a alguns benefícios. Tipo. Live uma vez por mês. Pelo menos. Eu sempre faço uma live. Vai ficar batendo papo. Eu respondo algumas perguntas dos membros do canal. Tirando o tarot. Algumas perguntas. Tem vídeos exclusivos de tiragem do tarot também. Só para os membros. Tem selos de fidelidade. Amorticon exclusivo. Tem o nosso grupo aí no Telegram. Caso você queira ir, né? E ajuda o canal. Tá? Na página inicial tem um botão. Seja membro. E aqui embaixo também tem um botão. Seja membro. E na descrição do vídeo. Eu vou tirar aqui o oráculo da benzedeira. Cautela. Não compactue com a negatividade. É uma pessoa extremamente negativa, inclusive. A alegria. É hora de celebrar. Então pode ser que até no futuro você conheça essa pessoa aqui. Dear. Esse cervo. Mas a maioria de vocês, vocês já conhecem. Tá? Uma troca entre pessoas. Sete de copos. Sete de copos faz confusão. Não sei o que fazer. Mas cara também fala de escolhas. Vamos ver com o tarot aqui. Aqui. É tipo, sai uma conexão e entra outra. Vamos ver no tarot. Oito de copos, viu? É saindo de uma conexão. Oito de copos faz eu pegar as minhas coisas e ir embora. É uma conexão que não me completa emocionalmente. Não me completa. Engraçado aqui. Olha só que engraçado. Tá vendo aqui? A lua saindo. É como se fosse um suposto sol com a lua saindo atrás. Era uma... Eu imaginava que era o sol, mas era a lua. Me iludi. Uma ilusão. Cavaleiro de ouro é o cavaleiro cuidadoso. Agora eu vou conhecendo a pessoa melhor. Gente, cinco de copos é um invertido. Vou considerar. Cinco de ouro. Gente, olha só, cara. Meu Deus do céu. É uma pessoa que te deixava pra baixo o tempo todo. Cinco de copos eu não aguento, mas fica lamentando. Uma pessoa que fazia... Nossa, que pessoa pesada. Cinco de ouro é uma pessoa que até te abandonava. Você fazia tudo por essas... Pode ser até um grupo de pessoas que você se envolveu. Eu fazia tudo por essas pessoas e depois sempre ficava sozinho. Me doava demais pra nada. Tipo assim, a gente não tem que fazer também as coisas pra sempre receber algum troco, mas pelo menos uma gratidão, né? Oito de copos. Oito de copos. As de ouro. Eu quero o início de algo sólido. O as de ouro... Ah, o seis de copos aqui é a torre. Estrela. É o início de algo que tem tudo pra crescer de uma forma estável. Aqui é muito forte um relacionamento pra alguns de vocês. Aqui pode ser uma questão de trabalho, tá? De uma parte de parcerias de trabalho. Isso é muito forte de parcerias. Cinco de copos invertido. Cinco de copos a cada dia de arrependimento. Quando ela vem investindo, não aguento. Ela vai ficar me arrependendo. Não aguento mais. Dois de pausa. Vou começar a planejar o meu futuro. Planejar o meu futuro. O moço do ponto tá chegando na torre, gente. A torre é uma carta que também fala de choque de realidade. Você vê a situação de uma forma clara. Cinco de ouro. A lua invertida. Lua invertida fala de você sair de uma ilusão. De novo, cavaleiro de ouro no baralho, ó. Diabo aqui embaixo. Aí depois, quando o Eba sair dessa situação com essa pessoa... Aqui mostra que é uma pessoa que você tá lidando. Essa pessoa que você... Vamos dizer que seja uma pessoa só. Pra algum de vocês foram várias pessoas que vocês tiveram na vida de vocês, tá? Uma pessoa extremamente tóxica. Até pra sair dessa situação tem que tomar cuidado. Porque é uma pessoa vingativa. Cobra aqui. Cobra... Lobo. Cinco de ouro. Fala até de uma pessoa... Algum de vocês é uma pessoa que tem que pegar o teu dinheiro todo. Sabe? Cinco de ouro também fala de perda financeira. É a pessoa que deixava... Ó, essa carta fala de baixa autoestima. Te deixava pra baixo. Te criticava o tempo todo. Uma ilusão. Uma total ilusão essa pessoa. Total ilusão. Fala mais esse cinco de copas invertido. Aqui em algum de vocês até era uma pessoa que era narcisista. Nove de espada invertido. Desespero. O nove de espada, mas que eu tô falando que eu não consigo nem dormir de tanto desespero. Quando eu vejo invertido é potencializado às vezes. Lua com o cinco de ouro. Pagem de copas. Ó. Pagem de copas são crianças. Algum de vocês casaram. Aqui ninguém tá julgando nada não, tá gente? Como eu falei pra vocês lá no início. Pode ser que tá uma questão de sociedade hipócrita que cobra da gente. Fazer o quê? Algum de vocês casaram só porque queriam ter filho logo. Preciso construir uma família logo. Senão já era. Não vai dar tempo. Ai, sete de espadas. E hierofante. Hierofante fala de casamento também. Aqui pode ser. Como eu falei pra vocês. Pode ser uma outra coisa. Tô falando de casamento pra falar uma coisa só. Mas cada um vai ser diferente. Foi uma sabotagem. Aqui, gente. Algum de vocês casaram com essa pessoa porque ela engravidou. É muito complicado falar engravidar de propósito. Porque a mulher é culpada de tudo. A mulher não é culpada de tudo. Talvez se a pessoa ter feito algum esquema. Tipo, se eu tô tomando pílula, mas não tô nada. E pode ser gente mal intencionada sendo mulher mesmo, gente. Pra obrigar você a casar. Hum... Se você for um homem aí. Pá, gente, são crianças. Muito algum de vocês... Aqui pode ser uma pessoa conectada a você que tá vivendo isso aqui, tá, gente? A tiragem pode vir espelhada. Muito forte. Sete quadricadas de sabotagem pelas costas. De trama pelas costas. Eu não tô vendo. Ah, não tô tomando pílula certinho. Pô, confia em mim. Eu tô tomando pílula certinho. Eu não tava. Engravidou de propósito pra ela poder amarrar você. Aí pode ser até uma questão aqui de... Você começou um relacionamento com uma pessoa. E já tava sério. Já tava querendo meter o pé. Você percebeu roubada que ia se meter e a pessoa ficou grávida. De propósito. Aqui, algum de vocês é isso. Página de copas. Aí se você for homem, né? De novo, eu não estou culpando a mulher de nada. Sempre a mulher é culpada de tudo. Aqui realmente é uma pessoa má-intencionada. Falou que tava tomando pílula. Não tava mesmo. Pra engravidar de propósito. Acontece, né, gente? Página de copas. Sacerdotisa. Fala de coisas ocultas. Tá vendo? Imperatriz. Gente, aqui não tem como, não. Imperatriz é a energia de mãe. Meu Deus. Algum de vocês vai acontecer isso, hein? Toma muito cuidado. Toma muito cuidado, ó. Nove de ouro com sete de espada. A pessoa que não quer te ver independente. Não queria te ver independente. Gente, que cobra que vocês casaram mesmo, hein? Fica útil, Grilo. Para amor pelas tuas costas aqui. Ou então, gente, se você tá com essa pessoa ainda... Pode ser que essa pessoa esteja pensando em fazer a mesma coisa de novo. Imperatriz com sacerdotisa. Eu botei até a Imperatriz ali, né? Eu vou deixar ali. Cavaleiro de pausa é um cavaleiro que arrisca. Que se joga pro novo. Você já tava querendo meter o pé dessa situação. Três de espada. Sai a espada. Pessoa fria, hein? Frica alcoolista. Então, eu vou tentar quem vem aqui embaixo. É. A sacerdotida não pode falar de uma gravidez oculta, tá? A sacerdotida pode falar. Algum de vocês foi isso mesmo. Eu sou engravidor de propósito. Seja qual for de crianças. Seja qual for de crianças. O que mais? Enfim. Vai tá passando aqui. Seis de espadas. Aí três de ouro. Tá vendo? Exatamente o que eu falei aqui. Três de ouro eu falo de um grupo de pessoas. Pode ser você. Ah, de dois de copas para um três de ouro. Aí não tem jeito não, gente. Aqui. Muitos de vocês ficaram num casamento. Porque a pessoa engravidou de propósito mesmo. Tá? Quando você tava indo. Meter o pé. Sua espada fala disso. Se a pessoa engravidou, vai engravidar. Toma muito cuidado. Deu de copas só nós dois. Agora vem mais uma pessoa. O que se a seis de espada tá com seis de copas aí? Aqui tá mostrando. Tá focando muito na energia dessa pessoa que você caiu de cabeça sem pensar. Amantes. Ah, você ia sair desse relacionamento pra você conectar com uma outra pessoa que você gosta. Aí, três de ouro de novo. Ó, o enforcar depende da situação. Fala de espera. Esperar uma criança. Fala mais aqui. Tô sentindo que é uma coisa do passado. Tá sentindo que é uma coisa do passado, tá? Sai de qualquer coisa do passado. Três de espada. Tá vendo? Tristeza. Rainha de ouro. A pessoa queria se... Ó, gente. Aqui não tem como não. Tá? Então, se for uma conexão tua vivendo isso aqui, muito provavelmente a pessoa que ela tava engravidou de propósito. Pra fazer ela ficar. Ah, o mundo fala de nascimento de filho também. Sabia que apareceu o mundo. Sabia. O mundo fala também de nascimento de um filho. E a rainha de ouro é a energia de mãe aqui. Por isso que eu falei pra vocês lá no início, uma pessoa que era uma cobra, que armou contra você aqui, porque você ia se conectar com uma pessoa que era muito mais... Nossa, não é o oposto dessa pessoa que você tava aí. O oposto. Aqui, gente, a gente fala de escolha entre pessoas. Eu vou escolher quem eu amo. Eu tava pronto pra fazer isso. Tava pronto pra fazer isso. Pode ser uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Porque aqui, como eu falei pra vocês, gente, a gente tem que conhecer a pessoa antes de tomar alguma atitude, ficar com a pessoa. Não, é uma pessoa que você já conhecia já, de qualquer jeito. Esse servo aqui. Ah, essa pessoa... Gente... Algum de vocês isso vai acontecer ainda, hein? Se a espada fala de eu pegar meu barco e ir embora. Pra me reconciliar com a pessoa do passado. Voltar com a pessoa do passado. Escolher a pessoa. Mas aí vem a tristeza aqui. De novo. Então, alguns aconteceram isso. Mas isso aqui pode ser você vendo essa conexão... Sua conexão vivendo isso aqui. Diabo no fundo do baralho. Desculpa o barulho. Tá o homem do pão aqui. Diabo essa pessoa. Manipulador. Ah, gente. Diabo com o mago. Extremamente manipuladora. Fala mais sobre essa imperatriz. Eu quero saber mais. Tá parecendo diabo aqui direto, gente. Tô louco, ah, gente. Tô louco. Dois de copo. Quero você comigo, de qualquer jeito. Três de ouro. Três de espadas. As de espadas. As da verdade. Dois de ouro. Quer mais? Três de espadas. Dez de copos. Aí você queria se conectar com uma pessoa que era a sua verdade. Que ia te trazer contentamento emocional e não pode fazer isso. Eu acho que talvez não era pra ser mesmo, sabe? A imperatriz. Porque a roda da fortuna é destino. Essa criança tinha que nascer mesmo. Não era pra ser. Apesar disso, eu não tô passando pano no cabelo dessa imperatriz aqui. Diabo não, tá? Talvez você vai descobrir isso por agora. De repente você pensou que a pessoa realmente engravidou. Porque a pílula deu defeito e tal. Deu defeito. Deu ruim não. Mas de repente você vai descobrir que essa pessoa realmente nem estava tomando pílula. Tô dando só um exemplo, tá, gente? De novo, eu não quero colocar a culpa na mulher. Tô falando de uma pessoa realmente que tem mulher que é mal intencionada. Aí não tem como. Ela questionou que foi premeditado. Aqui foi premeditado. Não foi uma coisa assim que às vezes a pílula falha. Ela pode muito falhar quando você, por exemplo, tem vomita. Você não absorveu direito. Pode acontecer. Mas nesse caso aqui não é isso. Amantes. Três de espada de novo. Eu não pude fazer a minha escolha de coração. Depois desse comunicado que eu vou ser pai. Rainha de espada com página de espada. Mais um. Quatro de paus invertido. Instabilidade. Quatro de copos. Cara, ainda ficou um casamento sem nenhuma satisfação emocional aqui. Nenhuma. Apatia total. Muito forte isso aqui. Eu vou finalizar o tarot. Fiquem aí que eu vou tirar o oráculo ainda. Mas agora eu acho que é a hora da libertação disso aqui. Uma pessoa que aprontou, viu? Aprontou mesmo. Eu quero um servo. Que eu servo. Imperatriz. É uma pessoa estável. Uma pessoa estável emocionalmente. Dez de copas. Diabo. Putz. Eu vou tirar até mais uma carta por página de copas. Dez de ouros. Vamos lá. Mais uma. Três de copas quase pulando aqui. Rei de espada e as de copas. E o julgamento. Dez de copas ou dez de ouros. É, eu errei no passado. É aquele negócio. Você não... Eu acho que depende da situação. Você não precisa ficar com uma pessoa porque a pessoa está grávida. Você não tem mais amor. Aí aqui é uma opinião minha. Vocês falam que vocês quiserem. Aí tem que estar assistência. Tem que estar do lado da pessoa. Mas é uma coisa obrigada, gente. Nunca é legal. Entendeu? Agora eu vou buscar realmente que me completa emocionalmente. E que eu quero algo sólido. Dez de ouros. Eu falo até de casamento. Essa pessoa aqui. Servo. É isso que eu quero para a minha vida hoje em dia. E eu estou muito decidida. Gente, eu já falei. A carta do ouros. Essa pessoa está muito decidida. Ah, de copas ou correntes de espada. Eu vou mesmo. E dane-se. Agora eu vou ser mais racional. Quando eu for iniciar um relacionamento. Eu vou ser mais racional. De repente essa pessoa antes de engravidar. Demonstrou um sinal que eu deveria ter metido o pé antes. Provavelmente foi isso. O julgamento fala de você ver a verdade. De encarar a verdade. E só clarifica com página de copas. Conte aí nos comentários o que aconteceu. Gente, algumas pessoas engravidaram porque engravidaram mesmo. Não fica acusando os outros aí sem prova não, tá gente? Pelo amor de Deus. Pagem de copas. O sol também faz... É a energia de pai. O sol é a energia de pai. A torre. Uma intervenção divina aqui. E pegou alguém de surpresa. Essa notícia dessa gravidez aí. Pagem de copas. Pagem de copas. Julgamento. Julgamento também fala de karma, né gente? Era pra ter saído dessa situação antes de chegar nesse nível. Mas aconteceu. Né? Não vou tirar esse oráculo aqui. Porque eu tô sentindo que isso aqui é uma coisa que já aconteceu. Agora eu vou buscar esse serro aí. Algum de vocês pode simbolizar que a pessoa ficou... Não tendo nada a ver com gravidez? Sim, óbvio. Tá? Ficou por outros motivos. Ficou porque queria construir uma família. Sei lá por quê. Não queria ficar sozinho. Sei lá. Ah, gente. Ainda cai em carta de mãe aqui. Aí não tem como não, né? Mãe Mary. Amor e paz. Deixe a necessidade estar certa. Escolha a paz. Cura materna é possível agora. Essa é a autoafirmação que eu... Aqui eles estão até falando que talvez não precisasse nem ter casada por causa disso. Ela tinha que dar o suporte, o apoio. Tá do lado da pessoa, né? Claramente da criança. Mas não necessariamente tem que ficar casada com a pessoa. De repente essa pessoa manipulou mesmo. Até pra... Tô grave, vai ter que casar comigo. Fé. Humanidade e benevolência. Mantenha-se calmo. Confie o bom... Confie que há bondade em você mesmo e nos outros. Veja a luz do mundo. Seja... Não, veja a luz no mundo. Temos um pai e uma mãe aqui. É, aquele negócio... Nem todo mundo é assim também, né? Vamos ver qual era o anjo do romance. Compromisso. Sua vida amorosa alcança o nível superior de compromisso. Aqui pode simbolizar que você... Esse rei de espada já tá mirando já nesse servo aqui. Tem claramente. E que... Essa pessoa é que forçou o compromisso. De repente teve pressão na família também. Mas é claramente uma pessoa que casou sem gostar. Claramente uma pessoa que casou sem gostar. Uma pessoa que a gente arrumou pra prender nesse casamento. Mais um. Agora sim. Há uma gêmea aqui. Dê uma oportunidade a essa relação. Dedique um tempo a parceria pra esse servo aqui. Toca essa carta que tá falando pra você conhecer bem esse servo também. Conviver mais conforme for, né? Iniciar esse raio de copas aqui. Mas conhecendo bem. Amando-se a si primeiro. Respeitando a si mesmo. Você se torna uma pessoa mais atrativa. De novo. Aqueles que tão falando. Aqueles que tão falando. Assim. Você não tem obrigação de ficar com uma pessoa. Porque a pessoa... Vai ter um filho com a pessoa. Você tem que dar o suporte máximo ever. Mas não necessariamente forçar uma relação que... Aí fica uma coisa falsa. Sabe? Ninguém fica feliz nessa história. Contemple sua vida amorosa com otimismo. Pensamento positivo. E fé ele trará um grande amor. Alma gêmea. Sim. Essa é sua alma gêmea. Essa pessoa serva aí. Uma conexão de almas tua aí. Algum de vocês... Simplesmente só querem sair desse casamento aqui. É muito forte o casamento, gente. Só querem sair. Tá? Não necessariamente pra outra pessoa, não. Aqui, esse servo pode ser... Eu quero buscar agora pessoas assim. Se elas aparecerem também. Se não aparecerem, eu fico sozinho. Tá? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado de algum jeito. Olhe também as outras tiragens. Dos outros signos no mapa de vocês, tá? Nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter. De repente tem mais informação por lá sobre isso aqui. Tá bom? Então é isso. Semana que vem vem com mais tiragens para a Ares. Um beijinho. Tchau, tchau.